Esse evento é o aniversário de 70 anos de Charlene. Ele é muito controverso até hoje, ninguém explicou o que realmente aconteceu. Logo de início você vê que ela entra na frente do Harry, que é uma quebra de protocolo. E aí, nessa continuação que é da TV australiana, você vai perceber que foi dado um zoom muito grande na Rainha da Treta, porque foi o primeiro evento depois do casamento, então eles eram super novidade. Oi? 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 Hein? Uuuh! Dizem que foi pra Camila isso. E depois você percebe que o vídeo vai dar zoom nas mãos dela. Eu imagino que pra mostrar o anel era recém-casado. Mas aí pega os punhos. Esses punhos é um detalhe da roupa ou eles estão descosturados? Ela foi tão sem cuidado assim pro aniversário do sogro de 70 anos? O que você sabe desse evento? Você sabe da treta?